A câmera de segurança de uma empresa flagrou um acidente no trecho urbano saída da cidade de Manhumirim. Tudo parecia sob controle na entrada do caminhão Baú ao passar pelo trevo. De repente, o caminhão sai da pista e tomba em uma das ribanceiras que fica às margens da MG111. Isso foi na tarde de hoje, na tarde de segunda, perdão, na tarde de segunda-feira, na saída para a cidade de Alto Jequitibá. Outros condutores pararam para socorrer as vítimas, duas vítimas, motorista e o ajudante, que tiveram ferimentos leves e foram levados para o hospital Padre Júlio Maria. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor sentiu mal e teve dificuldades de controlar a direção do caminhão. Imagens impressionantes, o caminhão caindo na ribanceira, na região de Manhumirim, para a cidade de Alto Jequitibá. Olha só, de novo, para você, o caminhão Baú segue pela alça e, de repente, ele tomba e cai às margens da ribanceira na MG111. E aí E aí Obrigado.